Fala aí, bem-vindos ao R-React Eu estou fazendo aqui porque, aliás eu trouxe pra vocês a do R-React que é a do Solapada na verdade Eu já tinha trazido ele faz tempo na verdade E o que eu vou reagir agora é o primeiro vídeo do Felipe Neto Então, eu não sabia, eu nunca fiz esse vídeo de R-React eu reagindo ao primeiro vídeo do cara na verdade Então, vamos lá Foi Eu não sei muito bem o que falar, meu nome é Felipe Neto, você provavelmente já me conhece do blog Controle Remoto E eu decidi que eu quero ter um videocast Porque muita gente tem videocast, eu não tenho videocast e eu acho que o videocast é uma coisa legal Legal? Assim, eu não vejo nenhum videocast, mas eu acho que ia ser legal ter um videocast, só pra falar, tipo, eu tenho um videocast Só que tem um problema Eu não faço a mínima ideia do que vocês gostariam de ouvir, assim, não faço a mínima ideia de como produzir, de como editar, não faço a mínima ideia se essa luz tá legal, tipo, tem uma lâmpada bem na minha cara aqui E eu não sei se é o que vocês gostariam de ouvir, porque eu particularmente não vejo nenhum videocast, porque eu não sei se eu me interesso Por que que as pessoas tentam falar na internet Mas eu quero falar pra alguém Você, pode ser? Aí eu queria saber o que você quer ouvir E se tá legal, assim, esse formato Se fica legal, se combina Então, manda comentário, eu quero saber se tem algum assunto específico Ou se, de repente, a gente pode fazer uma coisa envolvendo, assim, os leitores jogam um tema e eu falo qualquer coisa sobre ele Eu acho que poderia funcionar dessa forma Como eu ainda não tenho nenhum leitor falando nada pra mim nesse momento, porque esse é o primeiro Tô falando qualquer merda que vem na minha cabeça Funciona, assim Eu não tenho qualquer intenção, também, assim, tipo, de ser engraçado Eu não sou comediante, não sou humorista Só que eu também não consigo entender, assim, como uma pessoa assistiria um vídeo, tipo, de 6 minutos, 7 Eu não faço a mínima ideia de quanto tempo pode durar nem esse vídeo, porque, sei lá, eu liguei a câmera e eu tô falando Como uma pessoa conseguiria aguentar, tipo, todo esse tempo ouvindo, mas sem ter nada pra rir Só que eu não sou muito bom em fazer as pessoas girem, assim, eu sou... Sou a minha, sabe? Calado Mas eu quero fazer um videocast, porque eu quero falar Me dá um tripé também, porque eu não tenho tripé É sério, eu não tenho tripé A câmera, nesse momento, tá, tipo, apoiada no teclado Tá, assim, teclado Aí tá, tipo, a câmera, assim, olhando pra cima Foi por isso, ele não tem tripé Tipo, eu sou pobre Eu tenho uma câmera Que serve E eu não tenho tripé, cara E, assim, é difícil gravar, assim, um tripé Então, deixa o seu comentário Fala o que você gostaria de ouvir Fala se esse formato funciona E me dá um tripé O que mais que eu posso falar? Acabou Então, esse era o primeiro vídeo faz tempo Que ele excluiu, na verdade Então, gostaram desse tipo de React aqui? Então, se gostaram, deixa aquele R no like Se não for inscrito, inscreva-se Ativa o sininho pra mandar notificações Aqui, neste canal Então, vou trazer na próxima vez o R React aqui Então, falou pra vocês E tchau